Nossa, Fishman é muito mais chato Fishman? O que é Fishman? Algum peixe? Não é, não é, qual o canal do bicho? Da pedrinha? Para de rir! Qual o teu nome? Fishman, mano! Não! E aí galera, beleza? Aqui é o Artv, esse pessoal mais um vídeo Hoje eu e Mandinha estamos aqui Eu! Olha aqui ô louca, Stomper Quase me matou, para de bater em mim! Ai! Hoje eu e Mandinha estamos em um mundo Minecraft que ele vai encolher Na verdade a gente vai crescer A cada minuto que passa a gente vai ficando maior e maior e maior Eu já dei uma crescidinha já E tudo começou a girar e girar e girar Ficando louca, mano? O que aconteceu? Aí você falou que tudo começou a ficar menor, daí me deu pra vir girar e girar e girar Galera, alguém está com parafusamentos aqui, mas tudo bem Estamos aqui no mundo, vamos começar a jogar ele, ok? Vamos tentar zerar, jogar uma coisa rápida aqui Tem uma vida NPC aqui, com o tempo a gente vai crescendo Eu já devo dar uma crescida, é uma crescida pequenininha Que isso não? Que vila é essa? Estava olhando onde está a porta Ai meu Deus, já está maior que a porta Se agachar dá Entra, entra mulher, tu fica descindo a porta Não decide não deitar, não vai Olha aqui a vila, batata, bola de neve Aqui ó, ela pegou, ela foi pegando o chão Oh village, meu Deus Eu acho que os village ficaram pequenos demais Ai que nenenzinho Eu tenho 15 anos já, Amanda Batendo nele, velho, ficou bravo Amor, não entra mais não Entra, entra, não dá pra entrar ainda, os gigantes Meu irmão, se decide, tu vai entrar Eu entendo, vou pegar umas coisas Ah tá, deixa eu ficar na cama para dar spawn point aqui Amor, amor, amor O que é isso aqui, velho? É uma foto de água? Eu nunca vi essa vila não Eu acertei, você viu? Olha, aqui tem a produção de que? Tem a produção de que? Batata Os village que? Quem é essa galera aqui, velho? Eita, eu tô do tamanho do Iron Man Iron Man Iron Baller Iron Baller O Iron Man peita agora aí, ô vacilão Tome Vai, não, vai lá Vai lá, Amanda O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou nervosa? Eu morro, eu tô morrendo Não, eu tô morrendo Não, você vai morrendo, já sabe Gente, não passa mais Passa, passa Não passa Não Olha a casa do Ferreira diferente aqui Ai, que da hora Passa Passa não Passa não, vida Meu Deus, uma bota de ferro Amor, ele tá vindo atrás de mim Mas é óbvio que ele tá vindo atrás de tudo Bota nele Amor, eu consigo pular seca Ei, vou parar com isso aí, ô traidora Quer me trair? Também consigo, viu? Amor, olha o jeito que caiu no gole e tá olhando pra mim Você vai deixar? Eu vou Ai, merda Agora dois e um Bora, bora Vai mais cima dele Cai, não matou no gole, sabe né Ele é feio de ferro Vai ficar mais forte Enrola aí Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Crítico, crítico, crítico Boa, boa Crítico, crítico, crítico Tá marrendo, tá marrendo Tá marrendo Tá marrendo Marra nele, marra nele Morre, morre, morre Eita pega Ele deu dois tab em mim Salve meu herói Que meu herói Que meu herói Tem um herói tá morrendo aqui Vai dar nele, dá crítico nele Cuidinho agora, ele tá eliminado pra mim Grão, pê logo, pê logo Ai, tô travada Dá nele, dá nele Crítico, crítico Crítico, crítico, crítico Crítico, 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 Que é só subir 2 blocos, eu tenho sentido essa parada Ele não morre não Calma, calma, mata ele agora 2 blocos, vem pra cá Não deu certo, acho que tem que subir mais 2 Ele te matou? Deixa eu subir mais um, será que dá? Aeeeeee Temos ferro 5 ferros, tudo isso, faz 5 ingots E é bom Mas é 5 só Mas a gente sumiu os itens, cadê os itens que tava aqui? Ah, tá no vetário, tá salvo, tá Eu do game rule Tá, tá salvo bandinha, vamo lá A gente faz o que no minecraft normal? A gente minera agora Pega a madeira 20 minutos de vídeo, a gente vai pegar a madeira agora Devia, devia uma palavra muito forte Tá, vou pegar a madeira aqui, tô com 3 5 tá bom, porque geralmente eu faço um ajuste dos crafteiros sem querer e acaba perdendo Então na garantia vai 5 Pega a arma aqui Olha, achei carvão aqui Olha, é bom, mas também tá vindo, né Pô, isso aqui é... a casa vira e fecha de madeira Que eu peguei, que é isso Upgrade gear, que legal Aumentar? A gente tá... Ah, é verdade, aumentar Aquela madeira ficando maior, né? Olha meu tamanho já, véi E aí não consegui mais fazer nada Tá, peguei 3 ferros aqui, tô bem De vida, meu irmão, 3 ferros não Peguei 3 pedras, véi, 3 ferros Até parece que eu consegui pegar 3 ferros Você falou pedra, filha Ok, e pra cavar um buraco, como é que ele faz agora? Deixa eu olhar na vida que você tem algum item Ei, mano, maninha Que é? Eu não consegui entrar na casa não, véi Eu quase não cabo Eu quase não cabo Cabo, soldado maninha Deixa a bala Eu quase não cabo, soldado maninha Ei, tá minerando aí, ó Tá indo, tá indo Não, volta aí não volta não Carro pra baixo Carro num bloquinho, ó Ei, 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 ei Socorro! Agora o mundo tá uma vez menor Não entra mais em um bloco só Mano, eu tô ocupando dois Tá realista o jogo Calma Eu tô preso aqui Tá, aqui, ó Eu acho que o lugar melhor pra gente minerar sabe o que? É ravina Deixa eu dar uma procura se tem alguma ravina por aqui É, deixa eu pegar a crédito de terra Mas o lugar pra ravina vai Não, eu já tenho calculado esses fatos já Desculpa o PM, meu Deus Aqui, ó Caverna, caverna aqui Não, eu tô pegando aqui Ok, não consegui entrar na caverna aqui Entrei Tá, é caverna Tem ferro, tem ferro Onde você tá? TP, véi Ai, não dá Ai, minha cara Boa, tamo bem Tamo bem Tamo bem Ai, caraca Não posso dar o shift Olha os comandos O que? Oi, Deus Deixa eu tirar as partículas Obrigada, meu Deus Mano, o pessoal não consegue fazer uma tocha, véi Não tem esse problema dessa galera Ai, na TV Não consigo ver na caverna Ai, ai, ai Amor, eu não faço mais Não faço Shift, shift, shift Shift é a nossa foto sobrevivência aqui O que? O que? É uma aranha É uma aranha Ah, uma aranha Ah, uma aranha Amanda é uma piranha Ha, 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 ha Para Meu irmão, tá com problema? Ei, o DTP não é um case aqui Ah, beleza Acho que eu sei que tá com problema, né? Não, é porque Grava com a hora do dia Dada DTP em tu Ai, ai, ferro Achei ferro Também, né? Morri Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu tenho um blast furnace Que tu? Vem, zumbi Quer me peitar? Me peita Que sou gigante Ai, ai Gigantamanda 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 Todo mundo acha Que ela é legal Mas é uma piranha Não sei o que, eu tô vendo Uma Amanda piranha Amanda, pra se voltar A Amanda pulou Tá, eu vou fazer minha espada de ferro aqui Pelo menos eu sobrevive Nessa caverna aqui, miserável Amor Oi Tu vai voltar É, né? Vai ter que esperar agora Logando Infinitamente Enquanto eu tô ficando maior E maior Mal consigo sair da caverna daqui a pouco Ah, pelo menos a picareta eu fiz Vamos fazer o seguinte, Amanda Aê Vamos fazer o seguinte Quem acha o primeiro diamante Ah é? É uma competição? É, valendo Toma três ferro pra tu te ajudar aí ó Já que tu tem dificuldade na vida aí Valendo Todo mundo sabe galera que a diamante é na camada 11, tá? Aí Amanda fala que é na 12 Vamos descobrir agora Na verdade sim Pode estar na 12 Ou na 10 Pra você ficar na 11 Que deve estar na 12 Não, na 10 não tá não Eu como sou um gênio Já achei uma caverna aqui, entendeu? Uma mina abandonada Junto com esse zumbi aqui Que parece que tá maior Não, tô maior que ele Nossa, pra mim ele tava gigante Eu que tô maior que ele Ué, tu cava aí Ué, tu cava aí Ai, responde de aranha De aranha venosa Pior bicho do Minecraft Quer dizer Tem o Silvia Fischer aí também Que bate pra pau Mas esse bicho aqui Hã? Nossa, o Fischer meio aqui Não, é Não, não Tem aranha venosa minha Ah não Não é mais chato que Fischer Nossa Fischer meio é muito mais chato Fischer meio? O que é Fischer meio? Algum peixe? Não é, não é Qual que é o nome do Fischer? Dá uma pedrinha Pera de rir Qual que é o nome? Fischer meio mano Não Hã? 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 Silverfish Ah, Silverfish Isso aí Não faz igual Fischer meio Para Eu odeio Fischer meio galera Fischer meio está em todos os lugares Para Esse vídeo já é tanto meme Que eu nem sei Fischer meio Fischer meio Corre Amanda do Fischer Amo Caralho Cara, tu vai no machado Pra poder passar umas coisas aqui Pelo amor de Deus Sou filho do mundo Quem vive em cavernas Na verdade a gente está me vendo galera Oxi Amanda O que? Ei É Ei Eu estou do tamanho de um atleta de basquete Veio Morro para aranha Pequeninha ainda Não atrapalha Ai, que será? Amanda, não deu tempo de pé Na guerra Tô batendo tudo na aranha Mata o spawn da aranha Quebra ai Mata o spawn da aranha Difícil Ai meu Deus, eu vou quase morri veio 25 segundos e... Não 25 segundos não né Eu vou vendo da aranha 1 hora e meia Amor, mãe, tudo bom? Tudo bem? Dá sua mão Hã? Dá sua mão Dá, sai, animal Cara, você cai na terra aqui Ah, meu Deus, eu acabei de cair Eu ia falar, cai na terra aqui Deve ser uma merda Eu caí na terra Mano, como é que eu deitei do nada, véi? Ai, ai Ai, meu Deus Eu cresci mais Isso não é possível, véi Cresceu mais? Não, não Eu entrei primeiro no servidor Então eu cresci primeiro E você saiu também Daí deve ter um tempo aí de crescimento Vem, vem, vem Homem Aranha espécie Esperou eu bater pra ir, ó E que Até a aranha que tá com banho eu não Mano, como é que eu vou fazer pra deitar aqui, véi? Foi na trapdoor Outra craft teve, hein, galera Já terceiro, eu acho Tá, vamos ver aqui Aê Um gênio Tá, o negócio é o seguinte Então a gente achar um baú com diamante aqui Eu passo na cara da mão que eu ganhei E acabou Tá na camada qual? 20 Ah, perdão Ah É... Você ia ganhar, né? Você disse Você vai, mas terminou Não Na primeira vez até ia Eu ganhei O que importa É que Eu ganhei E João Victor Perdeu Tudo bem, eu perdi, mas eu não me importo, tá bom? Dois gigantes aqui Aí, mandinha, bom Tudo bom A mandinha Vencedora João Victor Cala a boca A mandinha é uma piranha Quando fala se engana Eu vou até cortar a piada do vídeo É o que? Eu vou até fazer a piada Você vai cortar? Não, não Pare, pare Olha, galera Vou te ver por aqui Espero que tenham gostado Viramos realmente gigantes aqui nesse mundo Eu acho que a gente ficava bem maior ainda Então é isso, galera Valeu, beijos E até Vitória da maninha Comenta a vitória da maninha Vitória da maninha Vitória da maninha